Olá! Seja bem-vindo a este vlog para o seu desenvolvimento. Fala oi, Gabi! Oi! Fala oi, Ju! Oi, Ju! Vamos entrar aqui, chegando na empresa. Hoje eu vou mostrar para você, nesse vídeo especial, os bastidores de uma live. Como é que a gente faz uma live acontecer. Então, você quer falar em público? Arrasando! Numa live, vamos lá! Já aqui na empresa, então, hoje eu vou gravar a live. Gravar não, né? Porque é ao vivo. A live é aqui, nessa sala, que é a minha sala de atendimento. É a sala onde, normalmente, eu crio os conteúdos, estudo, enfim. E uma dica para você é que a iluminação, quando você vai gravar, ela é bem importante, assim. Ou seja, numa live também. Apesar que live, às vezes, acontecem os imprevistos e a gente busca fazer o melhor, mas vai do jeito que dá. Então, o que eu faço? Está vendo aqui? Tudo esse branco são cortinas. Eu vou abrir tudo isso daqui. Você vai ver que aqui vai ficar mega iluminado. Apesar que já está, né? E hoje ainda, gente, está o quê? Nublado aqui em Londrina. Vamos lá! E hoje ainda, gente, está o quê? O local para a gente fazer a live arrumado. tripé, as duas poltronas. Hoje a gente vai fazer bem bate-papo. Aqui nesse cenário, eu vou dar uma melhoradinha. O que eu gostei de uma lâmpada, duas lâmpadas ali. Vamos melhorar isso. O que a gente está fazendo aqui agora, pode continuar falando. Sara, a gente está aqui alinhando o que é que nós vamos fazer, falar nessa live de hoje. Por quê? Porque estamos decidindo agora, né? Quatro. E hoje aqui para você, Sara Meira. Palmas para ela. É! Palmas para a Sara. Hoje nós vamos aqui, ó, tirar várias informações da Sara. Estou aqui na minha seleção e acabo auxiliando na área de folha por ser dentro de RH. Então, faça essa parte também administrativa dentro da RH. Essa é a história de uma live. Mas, quando você veio aqui e você me encontrou presencialmente, e você já tinha a imagem da Gia esquerda nos vídeos, como é que foi isso? Você me passou uma credibilidade muito grande, porque do mesmo jeito que você falou nos vídeos que eu assisti pela internet, quando eu te encontrei, era a mesma, Gia. Fim da live! E aí? Como foi? Foi muito interessante, principalmente, conseguir voltar e falar de tudo que passou, que muitas vezes as coisas vão acontecendo e não paro para pensar. E quando vem as perguntas, né, online, mexe de um jeito, assim, porque a gente volta e vai procurar como que eu cheguei até aqui, como que as coisas foram acontecendo. E, ao mesmo tempo, é muito bom, é muito... A satisfação é imensa de poder ver que, assim, o quanto eu já consegui, o quanto eu tenho para conseguir, como tem possibilidade de chegar até lá. Não é aquela coisa impossível, é possível, é ter metas, é conseguir organizar, buscar o que vai chegar, o que vai dar certo. E que a vossa votadora ainda fala em muitos momentos. E ela vai continuar falando. Pergunta como eu sei disso, ela vai continuar falando. E poder, realmente, não deixá-la tomar conta. E saber que o sonho e que as possibilidades são muito maiores do que a vossa votadora. E conseguir buscar essa melhor versão, e conseguir buscar esse efeitual na minha vida, é muito bom. É muito reconfortante, assim. É satisfação, essa é a palavra. Além de você ter feito a live, ainda foi bom para você, que você conseguiu perceber um monte de coisas que, às vezes, já estavam meio esquecidas, e dar um gás para o que você vai sonhar daqui para frente ainda. Exatamente. Como é que foi receber a ligação ao vivo, assim? A pergunta, assim, é uma surpresa, né? A gente não imagina o que nós estamos falando aqui, o quanto isso muda na vida da pessoa do outro lado. Então, quando você recebe a ligação, você diz, nossa, muda muito. É muito intenso, é muito forte. E é a mesma sensação que eu tive quando eu te conheci. Então, assim, muda a vida. Meu Deus, já chorei na live aqui, ah, o que é isso? E muda mesmo, e não deixar isso perder, e saber que realmente eu estou mudando a vida das pessoas com o pouco que eu consegui contribuir. Então, assim, faz diferença contribuir, porque é o dividir. Eu falo que online é doido, né? Porque, tipo, igual a Juliana, que participou da ligação. Eu vou deixar, gente, o link da live aqui pra vocês assistirem inteira, tá? Mas, assim, a Juliana que participou da ligação, né? Talvez eu nunca conheça presencialmente, entendeu? Mas, assim, é doido, né? A pessoa te acompanha um ano na internet, e de alguma forma, aquilo que você decide compartilhar através de uma câmera, inspira a pessoa a continuar, mesmo que esteja tudo muito difícil. Exatamente. E ela agradecer, agradecer de coração, você percebe a verdade na voz da pessoa? Quanto isso faz diferença, né? E você está começando isso agora. Quando é que você vai começar o YouTube? Ai, gente, essa é a minha vossa votadora, a Gi já me falou disso, não é a primeira vez que ela me cobra o YouTube. É a minha vossa votadora falando, né? Olha só, você pode começar só com live, Entende? Precisa fazer, gravar, editar, nananã. Você escolhe um dia, um horário que seja bom pra você. Quando eu comecei a fazer live, eu fazia de quarta-feira, oito e meia da noite. Era um inferno. Era filho me chamando, era comida no fogão queimando, e eu, Gabriel, cuida da comida. Ele queimava comida. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, qual é o melhor horário para o meu público? Mas aquilo virava uma tormenta na minha vida. Entendeu? Eu falava, meu Deus, tá tudo errado. Peraí, qual que é o melhor horário pra mim? As crianças, o estilo do colégio é horário igual americano, então entra às oito da manhã, sai às cinco da tarde. Eu falava, o melhor horário pra mim é na hora do almoço. A galera tá parada pra almoçar, ao invés de almoçar, eu vou ligar a câmera e vou fazer live. E eu mudei. No começo foi difícil, porque eu ficava assim, mas será? Será que alguém vai entrar? Será que eu não vou ligar a câmera e não vai aparecer ninguém pra assistir a minha live? Sabe, esse tipo de coisa, né? E aí, enfim, hoje dá super certo. E a gente acabou de fazer uma live sábado, nove horas da manhã, sei lá. Eu não tenho ideia de quantas pessoas tinham ao vivo, porque eu tava aqui 100% concentrada em você, mas se tinha uma pessoa lá e tinha, porque a Ju ligou, né? A Ju ligou, sim. Já valeu a pena, né? Mas eu mudei o horário pensando no que era melhor pra mim. Logisticamente, qual é o horário que eu consigo ligar a câmera pra fazer a live? E contribuir de verdade, verdadeira, assim, na vida da pessoa, entendeu? E aí, enfim, foi o quê? Assim. Então, minha sugestão é... Comece o seu canal do YouTube fazendo live. Entende? Onde você tem audiência? Gia, eu tenho audiência no Instagram. Ou vou começar na fanpage. Ou você grava no YouTube, baixa e depois sobe na fanpage, entendeu? Mas no Instagram, você faz a live, ela some 24 horas. Entende? Ou você bota lá dois celulares, né? Um aqui fazendo na fanpage, o outro aqui fazendo no YouTube. Entende? Mas pra você otimizar. E aí, você fala pra galera, ó, vai ter uma live no YouTube, meu link tá lá na bio, vai lá, vou responder as perguntas ao vivo. Você pede pras pessoas que já te conhecem, tem audiência, e aí, o Helder dá com saladas pra divulgar que vai ter a live, que você vai falar sobre esse tema. Entende? O que você pensa? Eu vou fazer. É? Eu vou fazer agora. Eu encerro esse vídeo, esse... A vida como ela é com o Sara, bem, bem. Bênis, bastidores da live, o quê? Porque nós vamos fazer a live dela agora, tá bom? Tchau. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.